Léo Santana fechando o domingão de hoje, fiquem com Deus, uma boa semana, beijo a todos, bora Léo! Léo Santana drums E vem jogando de lá Pro lado, pro outro, vai Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Se é meu melhor Parabéns a todos vocês, Deus abençoe É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de pele Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bola não se amete dessa, vai, vai Vem, 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 vem Que eu tô gostando Ela me pede Não para não Chama, chama, chama E vem sentando Gostou seu propanho E vem jogando Vem, vem, vem Que eu tô gostando